Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Ó Deus, verdade e força, que o mundo governais, na aurora ao meio-dia, a terra iluminas. De nós se afaste a ira, discórdia e divisão, ao corpo da saúde e paz ao coração. Ouvi-nos, Pai bondoso, por Cristo Salvador, que vive com o Espírito, convosco e o amor. Além de vossa boca para mim, vale mais do que milhões em ouro e prata. Trataste-se com bondade o vosso servo, como havies prometido, ó Senhor. Dá-me bom senso, retidão, sabedoria, pois tenho fé nos vossos santos mandamentos. Antes de ser por vós provado, eu me perderá, mas agora sigo firme em vossa lei. Porque sois bom e realizais somente o bem, ensinai-me a fazer vossa vontade. Forjão calúnias contra mim os orgulhosos, mas de todo coração vos sou fiel. Seus corações são insensíveis como pedra, mas eu encontro em vossa lei minhas delícias. Para mim foi muito bom ser humilhado, porque assim eu aprendi vossa vontade. A lei de vossa boca para mim vale mais do que milhões em ouro e prata. Demos glória a Deus, Pai onipotente, e a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos, amém. Além de vossa boca para mim, vale mais do que milhões em ouro e prata. É no Senhor que eu confio. E nada a tempo que poderia, contra mim, um ser mortal. Tende pena e compaixão de mim, ó Deus, pois há tantos que me calcam sob os pés, e agressores me oprimos. E agressores me oprimem todo dia. Meus inimigos de contínuo me especiam, são numerosos os que lutam contra mim. Quando medo me invadir, ó Deus altíssimo, porém, vós a minha inteira confiança. Confio em Deus e louvarei sua promessa. É no Senhor que eu confio e nada a tempo, que poderia, contra mim, um ser mortal. Eles falam contra mim o dia inteiro. Eles desejam para mim somente o mal. Armam ciladas e me espreitam reunidos. Seguem meus passos, perseguindo a minha vida. Do meu exílio registrastes cada passo. Em vosso outro recolhestes cada lágrima. E anotastes tudo isso em vosso livro. Meus inimigos haverão de recuar. Em qualquer dia em que eu vos invocar. Tenho certeza o Senhor está comigo. Confio em Deus e louvarei sua promessa. É no Senhor que eu confio e nada a tempo. Que poderia, contra mim, um ser mortal. Devo cumprir, ó Deus, os votos que vos fiz. E vos oferto um sacrifício de louvor. Porque da morte arrancastes minha vida. E não deixastes os meus pés escorregarem. Para que eu ande na presença do Senhor. Na presença do Senhor, na luz da vida. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. É no Senhor que eu confio e nada a tempo. Que poderia, contra mim, um ser mortal. Vosso amor, ó Senhor. É mais alto que os céus. Amém. 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 Lanço um grito ao Senhor, Deus Altíssimo, a este Deus que me dá todo o bem. Que me envia do céu Sua ajuda e confunda os meus opressores. Deus me envia Sua graça e verdade, eu me encontro em meio a leões, que famintos devoram os homens. Os Seus dentes são lanças e flechas, Suas línguas espadas cortantes. Elevai-vos, ó Deus, sobre os céus, Vossa glória refugia na terra. Prepararam um laço a meus pés, E assim oprimirão minha alma. Uma cova me abriram à frente, Mas na mesma acabaram caindo. Meu coração está pronto, meu Deus, Está pronto o meu coração. Vou cantar e tocar para vós. Desperta minha alma, desperta. Despertem a harpa e a lira. Eu irei acordar, vou louvar-vos, Senhor, entre os povos, Dar-vos graças por entre as nações. Vosso amor é mais alto que os céus, Mais que as nuvens, a vossa verdade. Elevai-vos, ó Deus, sobre os céus, Vossa glória refugia na terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Glória ao Pai, ao Filho e 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 ao Filho. Procedeis segundo o Espírito Assim não satisfareis aos desejos da carne Pois a carne tem desejos contra o Espírito E o Espírito tem desejos contra a carne Há uma oposição entre carne e Espírito De modo que nem sempre fazeis o que gostarias de fazer Senhor, sois bom em realizais somente o bem Ensinai-me a fazer vossa vontade Deus onipotente, em vós não há trevas nem escuridão Fazei que vossa luz esplandeça sobre nós E acolhendo vossos preceitos com alegria Sigamos fielmente o vosso caminho Por Cristo nosso Senhor. Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Amém 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 Obrigado.